Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar todos os gastos da minha viagem de bonito no Mato Grosso do Sul pra ajudar você a se planejar e já saber mais ou menos a média de gastos quando você for viajar pra lá. Oi, eu sou a Juliana, mas você pode me chamar de Ju. Eu tenho esse canal no YouTube e o blog JuPorAí e aqui no canal eu mostro muito sobre as minhas viagens, eu dou dicas de viagem, falo um pouquinho do meu intercâmbio, né, que eu fiz um intercâmbio em Chicago e compartilho também alguns perrengues de viagem, algumas histórias. Então, pra você entender antes da gente começar o vídeo, a minha viagem pra bonito foi uma viagem de 4 dias em bonito, tá? Então, eu fui em abril de 2019, então já tem quase 2 anos essa viagem. Algumas coisas podem ter mudado um pouco de preço, mas eu acredito que o valor não tenha mudado tanto assim, então acho que ainda assim esse vídeo pode te ajudar bastante. E eu fui com uma amiga, então falamos em duas pessoas, então eu vou falar sempre os gastos por pessoa e no final do vídeo eu também vou colocar o valor total dos gastos. Então, eu tô aqui com o meu computador aberto só pra me ajudar a não esquecer nada, não esquecer nenhum valor e dar o valor certinho pra vocês. Então, vamos começar. O primeiro tópico que eu separei pra gente falar é aéreo mais hospedagem. E por que eu vou falar de aéreo mais hospedagem junto? Porque eu fechei um pacote do Hotel Urbano e eu já fiz um vídeo falando sobre esse pacote do Hotel Urbano pra bonito e eu vou deixar ele aqui no card caso você tenha interesse e também na descrição do vídeo se você quiser assistir depois desse aqui, não agora. Então, o pacote aéreo mais hospedagem por pessoa ficou em R$689,00, tá? Quando a gente foi, era uma pousada ótima, super bem localizada, com café da manhã, super gostoso, cheio de opções. Era bem pertinho do centro, então a noite a gente não precisava usar o carro, né? A gente conseguia sair pra comer, beber e tal, bem tranquilo porque a gente ia a pé. E, além disso, eu achei bem legal que essa pousada, ela oferecia café da manhã mais cedo caso você precise. Então, era só você avisar, tipo, ah, amanhã eu tenho um passeio, preciso chegar muito cedo nesse passeio e eles antecipam o café da manhã pra você sem custo nenhum. Então, eu achei isso muito interessante. E eu gosto muito de pousada que dá o café da manhã, né? Que oferece o café da manhã porque é uma forma de você economizar também na viagem, né? Então, você não paga ali o café da manhã, né? Você paga só o almoço e a janta e eu normalmente pego uma frutinha ou outra pra levar pro passeio. O segundo gaste é referente ao aluguel do carro. E o aluguel do carro, vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê que a gente decidiu. Primeiro, que o avião, ele chega em Campo Grande, né? Então, de Campo Grande pra Bonito tem uma viagem de mais ou menos 4 a 5 horas de carro. Então, a gente teria que fazer esse trajeto, né? Com transfer ou com ônibus, enfim. Um trajeto que talvez demorasse ainda mais. E lá em Bonito a gente queria ficar mais tranquila de fazer as coisas no nosso tempo sem ficar se preocupando com transfer. Além do que, eu fiz as contas na ponta do lápis, o valor de transfer e o valor de carro. E a gente achou que o carro seria mais vantajoso. Depois eu vi as contas no final, gastando gasolina e tudo mais. E mesmo assim, o valor ficou muito mais em conta do que o transfer. É claro, se você for viajar com alguém que não tem a carteira, se você não tiver a carteira, não vai ter muita opção, né? Você vai ter que fechar o transfer mesmo. Mas se você tiver a carteira de motorista, se você dirigir ou se é pessoa que vai viajar com você dirigir, a melhor opção é alugar um carro. E aí, eu aluguei com a Ranch Cars. Eu sempre alugo com eles. Eu vou deixar até o link pra fechar, né? O seu aluguel de carro com eles também aqui embaixo. Se tiver algum cupom de desconto rolando, eu também vou sinalizar aqui embaixo pra vocês poderem utilizar. A gente pagou R$413,57 por pessoa. Isso considerando tudo. O aluguel do carro, o seguro, que a gente fechou o seguro total, mais a gasolina de todo o período. Ou seja, todos os quatro dias, mais a ida, mais a volta e entregamos com o tanque cheio. Um comentário importante que eu tenho pra fazer é que a gente fechou através da Ranch Cars, mas a gente fechou um carro da Unidas. E algo que a gente não sabia, que a gente descobriu durante a viagem, é que várias outras companhias cobram uma taxa de lavagem completa do carro pelo aluguel. Principalmente pra Bonito. Bonito é um destino que o carro vai ficar totalmente sujo. E a gente descobriu que a Unidas era uma das únicas que não cobrava essa taxa, senão a única. A gente até escutou falar que era a única que não cobrava essa taxa. Então isso é uma coisa importante a ser levada em consideração. Eu gostei muito da Unidas, a gente até ganhou um upgrade gratuito. A gente tinha alugado um carro da categoria mais simples, mais básica possível. E como é um destino que tem bastante estrada de pedra, de terra e tudo mais, eles fizeram um upgrade gratuito pra um carro que era um pouquinho mais alto e ia ser melhor pra andar por lá. Então achei importante falar, né? Porque eu acho que se a gente puder economizar em alguma coisa, então acaba que com outras locadoras de carro você pode acabar gastando um pouquinho mais. O terceiro ponto que a gente gastou por lá foi a alimentação. E na alimentação eu coloquei tudo no bolo aqui, tá? Eu coloquei restaurante, eu coloquei o que a gente gastou em mercado, eu coloquei bar, sorvete, enfim. Tudo que a gente gastou relacionado à alimentação eu coloquei nesse gasto. Então a gente gastou R$289,49 por pessoa, tá? E o gasto com alimentação é um dos gastos mais relativos e pessoais que existem numa viagem. Porque tiveram dias que a gente comeu em locais mais baratos, tiveram dias que a gente quis experimentar restaurantes famosos na região. Então a gente foi na Casa do João, que não é um restaurante barato, mas é um restaurante, assim, imperdível, né? Quem vai em Bonito tem que ir nesse restaurante. É um restaurante super famoso por lá e a comida é deliciosa. Se você viu meu vlog de Bonito, você vai entender porque eu falei dele lá. Mostrei a comida dele lá, inclusive. A gente comeu pizza no ZapZen, que é um local super alternativo, bonito, muito diferente, com os sabores de pizza totalmente diferentes. Então também é um local um pouco mais caro. E a gente foi compensando em outras ocasiões. Então a gente tentava almoçar num local mais barato e aí de noite a gente gastava um pouquinho mais. Então esse valor vai variar muito, né? Se você for um viajante 100% econômico, você prioriza a alimentação só em locais baratos. Então você pode comer barato tanto no almoço quanto na janta e não conhecer nenhum desses lugares. Isso é algo totalmente pessoal. Então esse foi o nosso gasto. E fica aí nesse vídeo que a sexta dica vai te ajudar a economizar muito mais nessa viagem pra Bonito. Então se você tá gostando, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, por favor. Ajuda a pessoa a crescer que a sexta dica vai valer a pena, você vai ver. O quarto gasto que a gente teve na nossa viagem foi relacionado à fotografia. Os passeios de Bonito, a maioria deles, tem pacotes de fotografia e você não é obrigado a comprar. A gente optou por comprar dois pacotes que foi no passeio de bote, que não podia levar câmera, né? Porque era bote, a gente só podia levar a GoPro se ela tivesse presa no corpo. A gente não tinha nada pra prender, então a gente não pôde levar câmera. E na flutuação do aquário natural, porque eles faziam uns vídeos, umas fotos, então a gente quis fechar. E uma opção muito legal nesse caso, pra economizar também, é que eles te dão a opção de você dividir com o grupo. Então uma pessoa só paga e dá o seu e-mail e essa pessoa compartilha com todos do grupo. Então foi isso que a gente fez. Então acabou que a gente gastou só R$18,00 por pessoa. Que a gente pegou lá o pacote, vamos supor, era R$54,00, mas dividimos por seis pessoas ou oito pessoas, dependendo do passeio. E eu recebi tudo e mandei tudo pro resto do grupo. Então ficou um valor super acessível. E foi bem legal, porque tem algumas fotos diferentes, né? Das fotos que a gente tirou no passeio de bote, por exemplo, a gente não teria nenhuma foto se a gente não tivesse comprado. Então, dependendo do passeio, eu acho super importante. E uma coisa que eu queria adicionar aqui, é uma dica extra, é que se você não tiver GoPro, nenhuma câmera de ação, eu recomendo você alugar antes. Ou você pode alugar até mesmo na agência que você vai fechar os pacotes de passeio. Porque não são todos os passeios que oferecem um pacote de fotos. E também não são todos os passeios que têm as câmeras pra alugar. Então o ideal é você realmente alugar com a sua agência de viagem o local que você fechou os passeios. Porque daí a câmera vai ficar com você, você consegue tirar as fotos que você quer, gravar tudo que você quer. E sem se preocupar, né? Como a maior parte dos passeios lá são de água, você não vai querer ficar sem fotos, né? Sem registros dessa viagem maravilhosa. O quinto gasto é referente a transporte, não necessariamente o carro que eu falei lá atrás. Esse transporte é mais relativo ainda do que a alimentação, porque foi o nosso trajeto aeroporto-casa-aeroporto. Tá? Então depende aí de quão perto ou longe você mora do aeroporto que você vai pegar o avião pra Campo Grande. Então a gente gastou R$44,00 por pessoa. Mas isso é muito relativo. Então vamos passar direto e vamos pra dica 6, que é a dica que eu vou trazer aquele super desconto pra vocês. O gasto 6 é o gasto com passeios. E o gasto com passeios pode assustar porque os passeios bonitos são realmente muito caros. E por que eles são caros, né? Primeiro que bonito é um destino que vive do turismo, né? Então a gente precisa levar isso em consideração e valorizar a cidade. Além dela viver do turismo, ela é uma cidade totalmente voltada pra preservação no meio ambiente, né? Então a cidade é muito bem cuidada. Os passeios são excelentes. Todos os passeios têm vários graus de segurança, né? Várias regras de segurança, de lotação máxima, de quantidade máxima permitida por pessoas, tanto por horário quanto por dia. Então de fato é uma cidade super preocupada com a preservação do meio ambiente. De nada adianta a gente ficar visitando locais com uma natureza super exuberante, né? E daqui a uns anos estar tudo fechado e a gente não poder mais visitar. Então eles tentam preservar ao máximo esse patrimônio, né? Esse local que é um verdadeiro paraíso. Então os passeios, eles são caros. Mas eu tenho uma coisa que vai melhorar eles pra vocês. Então primeiro eu vou falar o valor que a gente pagou, vou falar quais passeios a gente fez e depois eu trago a boa notícia. Então a gente fez todos os passeios com a agência Bonito Way. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário do vídeo. E a gente fechou o pacote com sete passeios diferentes. Então vocês podem ver, né, que em quatro dias a gente fez sete passeios. A gente realmente fez bastante coisa. E a gente não se arrepende porque a gente tentou aproveitar o máximo o nosso tempo. A gente chegou de volta no Rio destruídas, de fato. Mas muito felizes porque a gente aproveitou o máximo que a gente podia aproveitar até porque a gente não sabe quando a gente vai poder voltar em Bonito de novo. Então o valor por pessoa ficou R$889,20. E os passeios que a gente fez foram Bote pelo Rio Formoso, Gruta do Lago Azul, Gruta de São Miguel, Flutuação no Rio Sucuri, Flutuação no Aquário Natural, Estança Mimosa e Seita Corê. Então a gente quis trazer um pouquinho de cada, né? Então Bonito é muito famoso pelas grutas, pelas flutuações, pelas cachoeiras. Então a gente trouxe ali dois passeios de cada e um passeio mais voltado para a aventura, que seria o do Bote. E a gente ficou completamente apaixonada. Se eu pudesse, eu não tinha voltado de lá, inclusive. E a boa notícia é que o pessoal que vai através do Gil por aí tem 5% de desconto na maioria dos passeios, exceto alguns passeios que é 3% de desconto. Mas eles fazem todo o cálculo para vocês, então não se preocupem. A única coisa que vocês precisam fazer é se vocês forem cotar através de e-mail ou WhatsApp e vocês precisam informar que veio através do blog ou do canal Gil por aí que eles já vão calcular com desconto de vocês. E se vocês fizerem através do site, é só vocês colocarem o código Gil por aí que já vai calcular automaticamente. E dois motivos pelos quais o desconto é muito atrativo é que primeiro os passeios são tabelados, então em qualquer agência você vai achar o mesmo preço. Então ter um desconto extra acaba ajudando em muito, né? Na hora de fechar, porque vai ser o local onde você vai achar mais barato. E a segunda coisa é que como os passeios são bem carinhos, qualquer economia ajuda pra caramba no final das contas, né? Então, o total da nossa viagem, eu vou ler aqui para não esquecer nenhum centavo, ficou em R$2.343,26 por pessoa, o que deu um total de R$4.686,52 para duas pessoas. E algo que eu queria falar aqui é muito importante, gente, é que assim, dá pra gastar menos? Dá. Dá pra gastar mais? Dá também. O gasto na viagem é muito relativo, né? Foi o que eu falei. Com alimentação, você tem vários lugares para onde fugir. Você pode ser 100% econômico, ou você pode querer comer em locais especiais, tanto no almoço quanto na janta, enfim, vai depender do seu orçamento, né? Então o ideal é que você realmente faça as contas de acordo com o seu tipo de viagem e se planeje para isso, né? Algo muito importante que eu até deixei aqui como dica extra para vocês é que boa parte dos gastos da viagem são gastos que você vai pagar antes da viagem acontecer. E muitos deles também você vai conseguir parcelar e tudo mais. Então dá para você se organizar e dá para você ir com um orçamento super de boa. Então, por exemplo, os passeios eu paguei, a gente pagou metade antes e metade lá. Então a gente se planejou para pagar metade antes da viagem. Na viagem a gente pagou uma parte menor. O aluguel do carro a gente pagou no cartão de crédito. Então também a gente só pagou um mês depois o valor do cartão de crédito. O hotel urbano a gente parcelou no cartão. Então quando a gente foi viajar já estava praticamente tudo quitado. Então são coisas que você consegue ir pagando e se organizar na sua vida financeira. Ah, e se você chegou até aqui eu tenho um presente para você. Eu compartilhei no meu blog um checklist lindo que eu fiz do que levar na mala para bonito. E eu deixei ele disponível para você baixar gratuitamente. Então vou deixar o link também aqui embaixo tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário desse vídeo. E se você chegou até aqui e baixou o seu checklist quero que você deixe um comentário hashtag peguei meu checklist que é para quem não chegou até aqui ficar curioso e vir assistir até o final também. porque né você vê aí deixei vocês assistindo esse tempo todo mas trouxe o que? Conteúdo de valor trouxe checklist gratuito para baixar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso se você estiver buscando algum conteúdo específico deixa nos comentários que eu vou fazer o possível para atender a sua solicitação e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!